Porque essa apresentação tem algo a mais, ok? É muito especial! Pode ser a galera que fotografa, curte o momento, dói o joelho... Pode fazer a mão aí, tira foto? Eu acho bacana! A CIDADE NO BRASIL Também me dá vitória na rede, nem me diz que o player é o que conta Se não aguenta cala, só pode aceitar derrota Acredito o golpe, ele toca todo mundo O que nasce vira, ela usa o escudo Na minha amiga ainda não dá pra te ver Posso pedir no Face pra tentar aparecer Pode adercer, aguardando o último parece Tipical e foca no suporte O meu sensor de bronze explodiu Pois isso eu me divido no todo o Brasil Beijo no ombro, abasto o recalque dos bandas Beijo no ombro, só puxando tudo de plantão Beijo no ombro, seu elo drop e avance Beijo no ombro, pra quem só usa o botão Beijo no ombro, abasto o recalque dos bandas Beijo no ombro, só puxando tudo de plantão Beijo no ombro, seu elo drop e avance Beijo no ombro, pra quem tem um dedo na mão Desejo a todo inimigo um time bronze Que ele pide hit e também me dá vitória Na mid lane e skill play é o que conta Se não há muita calaço pode aceitar derrota Acredito em top e ele toca todo mundo Rock na civil e ela usa o escudo Na minha liga ainda não dá pra te ver Posto um print no face pra tentar aparecer Trude a descer, aguardando o artefite Que me calma e foca no suporte O meu sensor de bronze explodiu Pois isso eu me divido no todo o Brasil Beijo no ombro, abasto o recalque dos bandas Beijo no ombro, só puxando tudo de plantão Beijo no ombro, seu elo drop e avance Beijo no ombro, pra quem só usa o botão Beijo no ombro, abasto o recalque dos bandas Beijo no ombro, só puxando tudo de plantão Beijo no ombro, seu elo drop e avance Beijo no ombro, pra quem tem um dedo na mão Fala só ela, o jovo bata Palma Deixa o recalque É sempre o recalque das Cardenas